Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Paraisópolis um novo cartão digital controlado pela empresa mais fácil com a bandeira Cabal Música Devido a muitos pedidos no canal, então hoje eu vou falar com vocês sobre esse cartão Cabal controlado pela empresa mais fácil, tá? Música Primeiro, para você solicitar esse cartão, você pode ser de qualquer lugar, não só da comunidade, né? Você vai receber o cartão na sua residência caso seja aprovado, tá? É um cartão nacional, não tem funcionalidade em sites, ou seja, você não pode comprar em sites, não tem a opção de saque, tá? Não tem a opção de crédito pessoal, ou seja, só é utilizado na função crédito, bandeira Cabal, aceito nas maquininhas Cielo, na Rede, na BIM e na PagSeguro, tá? E na PagSeguro Então essas maquininhas aceitam essa bandeira, porém o estabelecimento não é obrigado a aceitar a bandeira Então, fique ligado, a bandeira Cabal, ela é aceita nessas maquininhas, porém o estabelecimento comercial, ele pode se recusar a aceitar devido às taxas que ele vai pagar o estabelecimento para aceitar essa bandeira, ok? Ela passa, mas o estabelecimento não é obrigado a aceitar, ok? Para solicitar o cartão, você precisa baixar o aplicativo Paraisópolis, preencher seus dados, RG, CPF, comprovando de residência, tá certo? E encaminhar os locos dados pelo aplicativo Sendo aprovado até 20 dias, eles estão demorando para aprovar Então, eles estão aprovando aí até 20 dias o cartão Sendo aprovado, você recebe na sua residência, esse cartãozinho que vocês estão vendo no vídeo Paraisópolis com a bandeira Cabal O limite vem sendo generoso, tá? Limite de mil, mil e duzentos, dois mil e duzentos É o que a gente vem observando pela internet de alguns aprovados, tá? E tem também o cartão Jardim, que é esse cartão que vocês estão vendo no sinal aqui Que é a mesma funcionalidade do cartão Paraisópolis, tá? O Jardim é uma outra comunidade aí Dentro da comunidade Paraisópolis, você usando o cartão dentro da comunidade Paraisópolis Alguns estabelecimentos vão dar desconto quando você apresentar o cartão e pagar com o cartão, tá? Então, na comunidade Paraisópolis, quem utilizar o cartão vai ter alguns descontos nas lojas, tá? Então, você vai num supermercado, vai numa loja, vai ganhar um desconto aí Sendo cliente com o cartão Paraisópolis, tá? Então, a funcionalidade do cartão foi mais para criar a comunidade a utilizar cartão de crédito, tá? É um cartão de baixa renda que vem sendo oferecido pela empresa Mais Fácil e junto com a bandeira Cabal Pessoal, dê uma paradinha aqui no vídeo para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Compartilhe nossos vídeos, ajude-nos a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais Essa empresa Mais Fácil também é controladora desse cartão GF que vocês estão vendo no vídeo O cartão Paraisópolis O cartão das lojas Red O cartão Jardim Então, a mensalidade do cartão Paraisópolis é R$ 5,90 Desde que você faça compras Se você não fizer compra nenhuma, não virá Se você não fizer nenhuma compra, você não vai pagar essa taxa de manutenção de R$ 5,90 Que eles falam que é taxa de manutenção de R$ 5,90 Tá? Então, se você comprar aí, exemplo, parcelado em 10 vezes Você vai pagar 10 parcelas de R$ 5,90 Se você parcelar em 12 vezes, 12 parcelas de R$ 5,90 Tá? E se naquele mês você não comprar nada, não tiver fatura nenhuma Não vai vir para você essa taxa de R$ 5,90 Tá? Então, o cartão Paraisópolis não tem muito o que se falar dele Porque ele é um cartão praticamente básico, né? É um cartão nacional, não aceita comprar em sites Só pode comprar em lojas físicas Na onde aceita a bandeira cabal Nas maquininhas que eu já falei para você Tá? E também o estabelecimento não é obrigado a aceitar essa bandeira Tá? Por isso que a cabal não tem tanta força Como tem o Visa, o Master, o American Express, a Diners, o Elo Né? Mas ela vem aí galgando espaço no mercado Vocês lembram que o Banco Inter, ele começou com a Cabal Depois ele tirou fora e entrou com a Mastercard Não é verdade? Então, esse foi o vídeo de hoje, evidente a cartão Paraisópolis Vale a pena, Leandro? É um cartão que a anuidade, a taxa de manutenção é baixa Só paga se você usar Então, se você toda vez usar o cartão Você vai pagar uma mensalidade de R$ 5,90 Então, R$ 5,90 para um cartão digital Se tiver um limite legal E você usar só no Brasil, só em lojas físicas Vale a pena Caso contrário, não Tá? E também tomar o cuidado que ele é um cartão da Cabal E que muitas maquininhas Ainda não aceitam E as que aceitam, o estabelecimento não é obrigado a aceitar Tá? Então essa é a dica de hoje Referente ao cartão Paraisópolis Tá ok? Vamos para os abraços então? Hoje eu estou gravando em outro estudo Vocês estão vendo a parede verde aí Mas logo, logo eu volto no meu cenário normal Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje Referente ao cartão Paraisópolis Queremos dar um abraço hoje O pessoal aqui do interior de Ribeirão Preto O pessoal de Batatais O pessoal de Monte Alto O pessoal de Mococa O Luan e seu esposo E os filhos estão sempre ligadinhos Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus